MULHER GOSTA DE ABRAÇO, DE CARINHO MULHER GOSTA DE FICAR BONITA A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, querida mulher, você é especial Seu valor é sede dos mais belos, finos rubis do mundo Você é valiosa para a Rede Boas Novas E por isso nós estamos aqui Abrindo a nossa casa para você E chamando você para participar com a gente Hoje no Espaço Feminino Vamos falar sobre o uso de eletrônicos Que podem ser prejudiciais à saúde E para conversar aqui comigo Eu tenho uma galera muito legal Mas antes eu me apresento Eu sou Tereza Gomes Eu sei que vocês já me conhecem Mas eu tenho certeza que você já avisou para alguém Sobre a Rede Boas Novas Está assistindo aí o nosso canal digital E tem gente nova assistindo a Rede Boas Novas Que grande prazer ter você aqui com a gente E eu gostaria de chamar você para participar com a gente Continuar fazendo o Espaço Feminino bonito e variado Do jeito que é Vocês não têm noção do valor Que a participação de vocês tem para a gente Então, continuem participando Continuem mandando suas sugestões de tema Sua sugestão de receita Enfim Você mandando o Espaço Feminino E para participar é muito fácil Nosso e-mail Anota aí EspaçoFeminino Arroba BoasNovas Ponto TV Ou pelo nosso site www.boasnovas.tv Se você gosta aí dos eletrônicos Que a gente vai conversar hoje E prefere participar pelo WhatsApp Não tem problema A gente tem também Código 21 981 510069 981 510069 Nós estamos no Face Nós estamos no Instagram Enfim Todas as redes sociais Nós chamamos você para participar com a gente Entra, comenta, compartilha Faz parte Se você gostou desse programa Gostaria de indicar para alguém Gostaria de assistir de novo Não tem problema Daqui a pouco você vai lá no nosso canal do Youtube Youtube.com Barra Boas Novas Oficial Daqui um pouquinho esse programa Os outros que já passaram E toda a grade De programação da Rede Boas Novas Vai estar lá Entre Compartilhe Se inscreva Comente E faça a Boas Novas Transmitir Jesus 24 horas por dia Como ela já faz E para conversar aqui com a gente hoje Nós temos Rodrigo Marcelos Que é neurocirurgião Seja muito bem-vinda Obrigado Boa tarde Boa tarde Também Vanessa Brandão Que é psicóloga Seja bem-vinda Obrigada É um prazer estar aqui de novo Na cozinha Nossa amiga Camila Vila Ela é chefe Seja bem-vinda ao Espaço Família Mais uma vez Boa tarde E a gente vai aprender com ela A fazer papelote De linguado assado Com legumes Hummm Meio da tarde aí Tá pensando já no que vai fazer pra janta Fica uma dica do Espaço Feminino Camila é difícil? Nada nada 20 minutinhos no forno Tudo ok Uma janta deliciosa Rápida Light E saborosa Light Essa é a palavra que toda mulher gosta de ouvir Rápido Light E delicioso Dá pra combinar tudo isso Mulher Acredite E já já você vai aprender a fazer isso aqui com a gente Vem vinda mais uma vez Obrigada Na música Nós vamos conversar com o Rodrigo e a Pâmela Que são da banda Gerados para Adorar Sejam bem-vindos Prazer estar aqui com vocês mais uma vez Hoje com a Tereza aqui E que Deus abençoe a nossa tarde Vamos aprender aqui juntos Perguntar bastante Um prazer Uma honra estar aqui novamente Conhecendo a Tereza Um prazer sempre Quem é amigo da Luana É meu amigo também Porque é a casa de todo mundo E bem-vindos homens também Abrilhantando e dando um equilíbrio aí Pra nossa conversa, não é verdade? Maravilha Isso aí O equilíbrio justamente E que bom saber que vocês vão cantar Mas também vão participar do bate-papo com a gente Conta pra gente um pouco sobre o trabalho de vocês A gente desenvolve um trabalho juntos Somos amigos de infância O Gerados é todo composto por amigos de infância Basicamente da idade bem próximas Da mesma igreja Quase todos família Tem algum parentesco de primos E a gente está junto desde 2005 Profissionalmente desde o final de 2010 Mas a gente já tinha o ministério na igreja desenvolvendo E a gente tem levado a palavra Onde Deus tem nos levado A gente tem levado e compartilhado Aquilo que Ele tem colocado no nosso coração A gente acabou de lançar Um single novo Que vai integrar o próximo CD Que é a música O Véu Se Rasgou Lançamos o clipe Dessa canção Que a gente gravou na Assembleia De Deus e Bom Sucesso aqui no Rio de Janeiro Legal E assim, está lindo Então você que ainda não conferiu Pode correr lá no YouTube Isso, acessa lá no YouTube, gente Acessa lá e confere Os contatos dele aparecerão na tela Mas também estarão lá no nosso site No nosso canal do YouTube Tudo vai estar lá Mas agora, já que ele falou desse novo single Eu quero ouvir Pode ser? Vamos lá Com vocês a música O Véu Se Rasgou Se esvaziou De toda a sua glória Se fez em meu lugar Meus pecados Te crucificaram Humilhado foi por me amar assim Teu sangue Me libertou Já não sou mais o mesmo Tua cruz Tua cruz me transformou Rendido estou A Ti, Senhor Amor O Véu se rasgou Tua luz esplandeceu A morte não deteu O Teu amor O Véu se rasgou Tua luz esplandeceu A morte não deteu A morte não deteu O Teu amor Se esvaziou Se esvaziou De toda a sua glória Se fez em meu lugar Meus pecados Te crucificaram Humilhado foi por me amar assim Teu sangue Teu sangue Me libertou Já não sou mais o mesmo Tua cruz me transformou Rendido estou Rendido estou A Ti, Senhor O Véu se rasgou Tua luz esplandeceu A morte não deteu O Teu amor O Véu se rasgou Tua luz esplandeceu A morte não deteu O Teu amor Meu Salvador Te dou Meu tudo Meu Salvador Meu Salvador Te dou Meu tudo Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor O Véu se rasgou O Véu se rasgou Tua luz esplandeceu A morte não deteu O Teu amor O Véu se rasgou O Véu se rasgou O Véu se rasgou Meu Salvador Teu amor Meu tudo Meu tudo Meu tudo Meu tudo Meu Salvador Te dou Meu tudo Meu tudo Senhor Meu Salvador Teu amor Teu amor Meu tudo Meu amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, Tel, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada! Então aí vamos nós! Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo! Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Ao passo adorada de Jesus verei, com a quem amada no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Gente, eu não canso de assistir esse trailer toda vez. Eu não sei se dá o close aí, mas eu fico arrepiada. Porque é muito especial essa oportunidade aí que a ONC Filmes, em co-produção com a Rede Boas Novas, está dando para você. Se você já viu aí Três Palavrinhas ou já me viu aqui no Espaço Feminino falando do Cross, esse é o Missão Arpa. Ele conta uma história de um futuro bem distante. Esse grupo aí de pessoas vão numa nave espacial e em suas escavações eles encontram o que é um antigo pergaminho, um papiro, um livro e descobrem ser a Arpa Cristã. E ninguém sabia o que era, porque uns tempos para cá parece que a Arpa está sendo esquecida, né? E de um jeito legal, com uma história, com ritmos diferentes, a Arpa Cristã volta a ser ensinada para nossas crianças e adolescentes. Eu acho essa oportunidade fantástica e você aí que é mãe, vó, tia, prima, enfim, não perca essa oportunidade de procurar saber sobre o Missão Arpa. Ele já está em todas as plataformas digitais, o CD já está por aí e o DVD está saindo do forno. Assista no YouTube ou fique ligado aqui na Rede Boas Novas, que assim que tiver tudo no jeito, a gente avisa para vocês. Mas se você ligou sua TV agora, hoje nós estamos falando sobre o uso de eletrônicos que podem ser prejudiciais à saúde. E aqui para conversar comigo, Rodrigo, Vanessa, Rodrigo, Rodrigo e Pâmela. Vamos lá. Pode ou não pode ser prejudicial à saúde? Pode. A tecnologia hoje, ela trouxe com ela não só o problema da má postura, mas também principalmente do sedentarismo. A falta de se colocar em movimento, ela é prejudicial e ela tem cobrado o seu preço da população. De fato, acho que tudo que é excesso é ruim, né? Se a gente faz o uso do celular ou do notebook, do próprio videogame em excesso, com certeza vai trazer prejuízo e sim. Eu acho que é legal você falar isso de excesso, porque quando a gente pensa em uso de eletrônicos que podem ser prejudiciais à saúde, atrelando ao excesso, eu acho que a gente pode abrir e falar sobre qualquer coisa em excesso, né? A gente não tem que condenar só o uso de eletrônicos, mas dizer que qualquer outro tipo de coisa. Ah, porque eu como saudável, comer demais, só coisa de um jeito pode ser prejudicial. Ah, porque eu faço exercício, exercício demais pode ser prejudicial. Ah, porque eu durmo demais, então eu estou descansada. Eu dormi demais, pode ser prejudicial. Então, como as tecnologias, digamos assim, estão na moda, está todo mundo meio que, desculpem a palavra, mas demonizando elas. E o que a gente está tentando dizer aqui é que, sim, elas podem serem prejudiciais, mas assim como qualquer outra coisa, né? Com certeza. Eu acho que o equilíbrio é uma das coisas mais difíceis de a gente conseguir ter na vida. Eu vejo que a gente tem vivido uma geração, tem sido uma geração muito mais preocupada com a saúde, né? Até com a questão fitness, hoje em dia está mais na moda, né? Estão se falando mais, a gente vê programas, a gente vê canais no YouTube bombados, né? Falando sobre vida saudável, tudo isso, mas ao mesmo tempo a questão dos aparelhos eletrônicos tem crescido absurdamente. Hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém, eu lembro há pouco tempo o nosso pastor fez uma pesquisa lá na igreja, quem não usava aplicativo de mensagens, quem não tinha celular, então assim, levantou a mão acho que uma ou duas pessoas, né? No culto, sei lá, tipo com 100 pessoas. Então assim, a proporção é muito grande, eu acho que o caminho é o equilíbrio que a gente tem que buscar, né? Não, e hoje quem não tem é quase que um excluído social, né? Exatamente. Geralmente só os idosos hoje não lidam muito com os telefones e com a internet porque já não tem mais ou paciência ou não tem interesse, né? Se bem que tem alguns idosos que são bem internaltas, né? Tem alguns idosos que dão canção e é muito novinho, né? A gente falou um pouco das doenças, mas eu acho que não é só fisicamente que esse uso de tecnologia pode ser prejudicial, né? Psicologicamente e mentalmente também? Sim, hoje no próprio consultório a gente recebe várias pessoas, adolescentes, né? Até mesmo crianças que estão com uso abusivo das tecnologias. Ah, meu filho não quer mais fazer nada dentro de casa, não quer fazer mais nada, quer só ficar no videogame, ou quer ficar somente no celular. Pois é, né? A gente até usa o celular de forma... Nós próprios adultos, né? Eu estava conversando aqui com o Rodrigo mais cedo, Nós já acordamos já pegando o celular, né? Nós já acordamos fazendo uso do mesmo para saber o que está acontecendo, né? Então, a gente... Isso parece que você perdeu alguma coisa surreal. Exatamente. Como é que a gente quer que as nossas crianças também não façam esse uso, né? Acho que tem que ser um olhar primeiro nosso, enquanto adultos... Isso porque a criação é espelha, né? Para a criança, exatamente. Ela vai buscar informações, né? De quem já representa para ela. Então, o mais importante para a gente é educar esse uso, né? É prejudicial? É, mas se a gente educar, se a gente orientar, tem condições de usar perfeitamente. Olha, eu estava vindo para cá hoje de manhã e eu estava ouvindo rádio e mostrou uma matéria sobre esse uso de... Falando que o uso de dados em celular, de internet, em celular, nos últimos 10 anos aumentou mais de 600%. Com certeza. E, em contrapartida, o uso de celular para ligar, que é o que o celular foi feito, diminuiu também. Eu não me lembro exatamente o número, mas, assim, quase a mesma proporção. E eles pegavam personagens, assim. Eu senti uma personagem lá, eu não lembro o nome e nem bem ao caso. Mas ela dizendo, olha, eu morro de medo de ligação. Se a pessoa me liga, eu desligo e espero que você já deixe para a pessoa me mandar uma mensagem. Eu morro de medo de falar as coisas pelo telefone, porque eu acho que no telefone tudo é muito imediato. Você tem que dar uma resposta rápida, não dá tempo de pensar. E escrevendo eu consigo fazer isso. Caramba, a gente não se fala mais. Eu tenho pacientes no consultório com dificuldade de se comunicar. Não sei o que fazer, eu entro em pânico, eu entro em crise de ansiedade e não consigo... Mas foi exatamente essa palavra que ela falou, eu tenho um pânico de atender meu telefone. Eu tenho um pânico de saber como é que vai ser o julgamento do outro. Então, eu me isento. Vamos mudar o nome, né? Não é mais telefone, é computador. Computador de mão. Faz tudo menos ligar. Não, e a gente tem visto que tem muita questão das redes sociais. Mas existem pessoas que ficam tão presas aos seus celulares, aquela vida social pela internet, que elas se excluem da vida social, no normal, o toque, o abraço, o bate-papo, olho no olho. E isso, às vezes, tem perdido força e ter dado lugar somente ao contato virtual. Isso é muito ruim. Eu não queria ser dedo duro, não, mas há pouco tempo eu estava em um ambiente familiar e, nossa, eu me senti constrangida. Até uma criança de três aninhos estava mexendo no celular, vendo vídeos. E a gente não se toca, né? Todos, ó. Todos estavam com o celular. Todos. Entendeu? Todos. Eu fiquei assim... O desafio hoje, quando você sai com um grupo de amigos, é deixar o celular, né? E só bater papo. Porque, assim, a gente está aqui num grupo, mas se tem uma pessoa nesse grupo que está fora do grupo, que a gente está lá na mensagem instantânea, todo mundo aqui fala no grupo para... Exatamente. Tem gente, por exemplo, está todo mundo voltado para o seu celular na mesa. Aí postou uma foto, eles estão rindo, comentando pelo celular, em vez de estar aproveitando aquele momento ali de estar... Porque está todo mundo nesse grupo, né? É. Esse negócio de coisas ruins, eu esqueci a palavra, não veio, mas é assim mesmo. Em casa, às vezes, a gente esquece a palavra que vai usar também. De mau uso, vamos dizer assim, da internet. No caso mental, ele é só pelo bullying ou também se detecta vícios já? Tipo assim, abstinência, problema de abstinência como álcool ou alguma droga pode causar numa pessoa? Sim, é próprio desse M5, né? O que tu saiu agora recente, já fala um pouco disso. O que é desse... Desse M5. O que é isso? Que é a... É a organização mundial para as doenças, né? O médico pode falar melhor. E a gente faz isso, né? Já estão começando a perceber que o mau uso pode sim gerar vício e a pessoa realmente fica dependente daquele celular, daquele tablet, dos componentes eletrônicos, sim. Vindo disso, eu lembro, um tempo atrás, uma propaganda, eu não sei se era de um carro, do que era, de repente era até de uma rede de telefonia ou um celular, de uma pessoa que saiu de casa, mas deixou o celular em casa e quando ela se toca, ela se via, tipo assim, no meio de uma rua super movimentada, pelada. Aí ela ficava desesperada, tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou pelada. E voltava para casa, em vez de se vestir, pegava o celular. A hora que ela pegava o celular, aparecia a roupa toda e ela ia embora de novo. Virou um órgão, né? Uma extensão da gente. Com certeza. Não só o celular, mas como toda a tecnologia, ela tem feito com que a gente tenha uma vida tão cômoda, né? É tão confortável ficar no sofá e resolver tudo pelo celular, que a gente esquece de se movimentar, de ter uma vida social, de até mesmo bater no vizinho e perguntar como é que você está, né? Eu, outro dia, estava conversando com o meu vizinho pelo celular, ele é mais do meu lado. Assim, a tecnologia afeta todo mundo, até a gente que tem uma certa consciência de que isso não é tão legal. Não, nem um pouco. Eu estou com a minha mão fechadinha aqui, ó, e eu estou achando que é por causa de celular que ela está doendo. Olha aí, eu acho engraçado a gente, eu não sei se isso já pode ser considerado um sintoma de algum problema já causado a isso. Por que a gente pensa, por exemplo, que a partir da hora que o nosso celular descarrega, o mundo inteiro está tentando querer falar com a gente e a gente não está conseguindo atender e bate aquele desespero pior do que perder a chave de casa, por exemplo. Isso já é um sintoma ou não? A própria dependência, né? Se eu uso o meu celular para tudo, eu acabo ficando dependente dele. É importante a gente pensar assim, poxa, o celular ele é um meio, né? É uma forma da gente se comunicar, é uma forma da gente se relacionar hoje em dia assim. Não tem como a gente excluir a tecnologia da nossa vida. Infelizmente ou felizmente não dá mais para fazer isso. Então, é importante a gente pensar como fazer isso de forma saudável. E, poxa, esqueci o celular hoje? Pensa assim, que bom. Ninguém, eu vou participar de nenhum grupo do WhatsApp. As pessoas de fato não vão querer falar comigo em horas inoportunas. Eu vou ter um momento para mim, acho que o mais importante é a gente pensar... Dia vai render. É, dia vai render. A gente fica muito voltado para o que está no celular, né? Principalmente o celular, porque os portátiles, de modo geral, são mais fáceis de a gente manusear. Então, a gente fica muito voltado para aquele contato. Por que não fazer outros contatos? Na minha época infantil, provavelmente é de vocês também, a gente ia à luta, a gente ia para a rua, a gente ia cair, a gente se machucava, a gente ia pedir desculpa. A gente tinha algumas relações que hoje em dia com o uso da tecnologia estão se perdendo. Infelizmente, o contato face-to-face, né? Acho que a nossa maior problemática hoje é esse contato, de a gente poder trocar com o outro e através do outro poder se reconhecer. Tem um lado bom, gente. A gente não está aqui só para criar o lado ruim. Poxa, uma internet de coisa de 20, 30 anos para cá, nem 30, acho que é de 20 anos para cá que a internet existe, né? Engraçado que de 20 anos para cá, eu não lembro quase mais do que era a vida sem a internet, né? Mas se você parar para pensar que pessoas que você não falou a vida inteira, às vezes por um clique em uma rede social, você encontra, você retoma um contato. Sim, conectou, né? É. Pessoas que você estudou há muito tempo atrás, você acha... Tem o seu lado bom, né? Tem o seu lado bom, né? Tem o seu lado bom, né? Em qualquer lugar do mundo. Sim. Instantaneamente, praticamente, né? Porque a velocidade das informações... Não, e hoje em dia eu vou falar assim, da nossa área. Hoje em dia, a gente, antigamente, a gente dependia sempre de uma distribuidora para distribuir o CD e aí chegava somente a alguns lugares. Hoje em dia, eu lanço a música nas plataformas digitais e qualquer pessoa nos Estados Unidos pode comprar no mesmo momento que eu liberei no Brasil. Então, assim, é instantâneo, é muito rápido, né? Então, existe um benefício muito grande que a tecnologia faz e existe o mau uso, traz coisas muito ruins para a nossa vida, né? Também. Na contramão disso, acho engraçado a gente falar, ah, está tudo muito instantâneo, está tudo muito rápido, está tudo... Tanta tecnologia. Tudo é delivery agora. Mas, ao mesmo tempo, existem alguns lugares que você não pode usar o celular. Avião, teoricamente, posto de gasolina, não é? Todo mundo usa. Por quê? Alguém sabe me dizer? É, no avião é por causa da questão envolvendo a comunicação, né? A telecomunicação do telefone, enfim, junto das operadoras, né? Alguma interferência, né? Alguma interferência nos voos, né? Porque são ondas de rádio, de comunicação. E no posto de gasolina, eu acredito que seja por causa da questão da onda de rádio, ou da frequência, ser inflamável, talvez. Será, gente? Olha, no avião eu ainda acredito que o povo desliga, mas no posto de gasolina, o que eu mais vejo é o cara botando gasolina e a gente aproveitando que não está dirigido e dando uma olhadinha, não é não? Com certeza. O povo não tem noção do risco ainda. Não, acho que não. Vamos voltar então um pouquinho e falar sobre essas doenças que hoje a gente já vê que, claro, não só por causa do uso da tecnologia, mas também tem ajudado e aumentado bastante a incidência delas. É, conforme a tecnologia foi se desenvolvendo ao longo dos anos, as pessoas foram ficando mais de maneira... levando a vida de uma maneira mais cômoda, né? Desde o momento em que o controle remoto surgiu e não havia mais a necessidade de você se levantar para trocar o canal da televisão, a tecnologia hoje de você, pelo próprio telefone celular, desligar ou acender a luz ou manusear a cafeteira. Que tal? É tipo aquela história, a gente assistiu Jetsons e achava que nunca ia acontecer, né? Agora está ficando mais ou menos igual, claro. Eu ainda estou esperando aquele guarda-roupa que a gente entra e já troca a nossa roupa. Pronto. Boa. Pois é, muito bom. E essa falta de movimento, essa falta de se colocar em movimento, ela vem trazendo uma consequência, vem trazendo a pessoa ao sedentarismo. Hoje o sedentarismo, ele pode ser considerado uma doença. Porque ele não só causa doenças como obesidade, a doutora pode me ajudar, depressão, pelo isolamento, mas também pode piorar doenças já existentes, como hipertensão arterial, deslipidemias, fraquezas musculares, a fibromialgia, que é uma doença que precisa que o paciente se mantenha em movimento. E algumas tecnologias ainda têm problemas posturais. Pessoas que usam teclados e computadores por muito tempo, ou até o próprio celular. Quem usa o celular da maneira correta deveria ser com o peito aberto, né? E ele aqui, ó, com a cabeça levantada. Eu acho que eu nunca vi ninguém. Só aquela pessoa que está sem o óculos, né, que pega o celular e faz assim. Eu acho que é melhor ver. Pois é. Eu também. Andar com o celular mesmo assim. Rio de Janeiro, gente, esquece essa postura. A gente vai para um break rápido e já já a gente volta falando um pouquinho mais sobre o uso de eletrônicos. Pode ser prejudicial à saúde. Segura aí. Voltamos com o Espaço Feminino e agora aqui da cozinha com a minha amiga Camila. O cheiro está muito bom. Eu sei que não cheguei para vocês, mas eu sei que vocês vão experimentar essa receita aí em casa e vocês vão saber do que eu estou falando. Hoje a gente vai aprender a fazer papilote de linguado assado com legumes. Fácil, né? Muito fácil de fazer, né? Muito fácil. Lembrando você que está em casa e que os contatos da Camila estarão no nosso site, no nosso canal do YouTube. Vem como se você não conseguir anotar a receita ou quiser assistir de novo, perder algum passo aí no modo de preparo. Fica tranquila. Daqui a pouco esse programa vai estar lá no nosso canal do YouTube. Mais uma vez, youtube.com.br Boas Novas Oficial. Lá você assiste uma vez, duas, três, quatro, cinco. Decora a receita, se você quiser. Se não, no nosso site www.boasnovas.tv vai estar lá escrito bonitinho toda a receita para você imprimir. Enfim, não tem desculpa para não aprender a fazer o linguado, né Camila? Não, nenhuma. Então pega um papel e uma caneta aí e se prepara que você vai precisar desses ingredientes para fazer esse papilote de linguado com legumes. Anota aí. Para o papilote de linguado assado com legumes, você precisa de quatro filés de linguado, um rolo de papel manteiga, 30 gramas de curry em pó, pimenta do reino, sal a gosto, uma cenoura ralada, um pimentão vermelho e um pimentão verde. Também um pimentão amarelo, uma caixa de tomatinho cereja, uma cebola roxa grande e coentro e salsa a gosto. Camila, se não tiver linguado, pode ser qualquer outro peixe? Tem que ser um peixe que ele seja um filé raso, como esse aqui, ó. Ah, legal. Filé raso, gente, fininho, né? É, para vocês colocarem eles no papel e demorar um pouco menos para poder fazer o... para ele assar no forno. Um peixe mais grosso, é só deixar um pouquinho mais no forno. É, aí é cerca de uns 30, 40 minutos. Mas vai dar certo. Dá certo também. Beleza, então vamos lá. Vamos lá. Aqui eu cortei o papel manteiga para vocês verem mais ou menos a extensão que fica, né? Que você vai embrulhar um a um, né? Ah, legal. Então, no caso aqui, como esse filé está bem grandinho, né? A gente pode cortar ele aqui no meio, ó. Aham. Aí você vai botar ele aqui no meio. A gente vai botar os temperos secos primeiro, né? Que é o sal. Aí, no caso, o curry. Eu botei 30 gramas, é porque são vários filés. Então, você também pode fazer uma mistura. Colocar o curry, o sal, a pimenta, tudo misturadinho e depois ir temperando ele, né? Isso é uma dica também que é válida. De repente, o curry ou a páprica, né? Isso, aqui é uma páprica. Não são os seus temperos favoritos? É, você pode substituir. Pode ser o sal e a pimenta mesmo, que é impossível dar errado. Fica maravilhoso de qualquer jeito. Mas se você quiser colocar um outro tempero, pode botar coentro em pó também, se quiser, mostarda em pó. Mostarda em pó e uma boa dica. Fica muito gostoso também. Então, agora que a gente colocou aqui o curry, o sal, vamos colocar pimenta, né? Pode colocar pimenta, que ela não vai ficar picante no peixe, que tem bastante tempero aqui. Vamos botar um azeite. Bacana que você... Pode botar, gente. Pode botar. Vai ajudar ele a ficar suculentinho, né? É, fica, fica bem molhado. Então, agora a gente vai começar a montar com os legumes. O legume fica a critério da pessoa, porque às vezes a pessoa não gosta de pimentão, a outra não gosta de cebola, então aí a pessoa vai colocando o que tiver. O que tiver em casa, né? Perfeito. Aí, aqui no caso, a gente coloca dos mais durinhos para os mais molhinhos, né? Aí, no caso aqui, eu vou botar uma rodela de pimentão de cada cor. Pode colocar. Se não come pimentão, pode colocar do mesmo jeito, porque ele só dá o sabor mesmo, dá o perfume no peixe, né? Porque no caso, esse peixe não fica marinando, então ele fica... Ele só dá sabor e aroma mesmo, né? A cenoura também, que é muito aromática, né? Aqui, a gente coloca uma rodelinha de cebola, tomate cereja. As ervas, você pode botar louro, pode colocar coentro, salsa, o que você quiser. Vou botar aqui um pouquinho de salsa. Nossa, boca já está enchendo d'água, gente. Pelo amor de Deus, essa hora da tarde, você já está pensando o que vai fazer para a janta? Esse aqui, eu vou colocar para vocês verem, é uma folha de louro, né? É, mas se você quiser, você pode substituir também por outra coisa. No caso aqui, eu nem coloquei na receita, mas se vocês quiserem acrescentar, no caso, esse louro aqui, ele está verdinho, então ele não libera tanto sabor quanto o louro quando ele está mais seco. Então você pode colocar ele. E alho também. E alho também, né? Vamos colocar mais um pouquinho de sal, para ele não ficar sem tempero, né? Vamos botar mais um pouquinho de azeite. Pode caprichar. Fica bonito, não fica? Olha como está colorido. Saudável, light. É, super saudável, vai ser assado, não vai passar para o processo de fritura, só mesmo no forno. Embrulha para presente. É, é como se você estivesse embrulhando mesmo. Até mostrar, vou abrir de novo aqui, ó. Uma aba primeiro, a segunda, faz duas pontinhas aqui, ó. Para travar ele. É isso que eu ia perguntar. A gente vai servir ele dentro do papelzinho mesmo, para ficar bem bonito. Para dar uma bota, né? Para dar uma bota. Parecer que é gourmet. E ele vai ficar dessa forma. E fica fechadinho, né? Fica, fica bem fechadinho, está vendo? E o que acontece? Ele vai começar a liberar água, vai começar a evaporar, e o papel vai ajudar na coxão dele. Aí, 20 minutinhos, você coloca ele no forno, e ele sai... Que temperatura? 180 graus, já com ele pré-aquecido. Se caso não quiser fazer ele pré-aquecido, pode botar ele no máximo, e coloca o peixe no forno, conta 20 minutos, que ele vai ficar bom também. Vocês sentiram? Essa situação? Ó, vocês podem... Qualquer forma? É, qualquer forma. Pode usar a forma de alumínio, pode usar também o pirex de vidro, que também ajuda no calor. Muda o tempo de coxão se eu fizer com outra? Então, depende do tamanho. Ah, legal. Entendeu? No caso aqui, essa aqui já... O tempo já vai ser o mesmo do que fosse no vidro. Entendi. Porque o vidro, ele aumenta a temperatura. É, isso que eu pergunto. Consideravelmente. Você quer testar? Você quer tentar fazer um também? E aí, pessoal? Faço ou não faço? Faz? Então, bora. Deixa eu lavar a minha mão, porque eu sou muito... Vamos lá. Bora ver. É bom que eu aprendo, né? Vou fazer em casa. Que tal? Vamos embora. Já que eu gosto de tudo isso aí, então, pra mim, não vai ser problema. Então, vou botar só isso aqui pra apoiar, pra você colocar. Uma boa dica. E não é muito escolada, o negócio fica fechando, você fica tentando fazer o peixe. No caso, você... Aqui eu parti o peixe no meio, porque ele tá bem grande. Tá. Entendeu? Mas se você quiser assar ele inteiro, você pode botar... Aumenta o papel e aumenta a assadeira que você for colocar. Tá. Aqui. Sal, né? Sal. Aí você põe dos dois lados. Eu ia dizer, como é que eu sei que já caiu o suficiente, que eu não dá nem pra ver? Caiu. Pode botar lá. Isso. Pimenta, você gosta? Gosto. Aí você aparece, tá vendo? Outra história. E o cheiro que sai dessa pimenta? Essa pimenta é diferenciada, não é não? É, essa aí é um mix que eu uso. É vermelha, verde, jamaica e... Branca e preta. Aí ela já... Cinco tipos de pimenta. Ela já não arde muito. Curry. Vamos lá, gente. Isso aqui é bacana, que é tudo coisa que você acha fácil, né? Em qualquer lugar. Acha. Feira. Nos hortisfrutis, hoje você consegue encontrar uma gama de temperos variadas. Esse agora. Vamos embora. Gente, até aqui... Tranquilo, né? Facinho. Não me sujei muito. E viu? É super rápido. Esse filé, geralmente, você já compra ele já limpinho na peixaria. Então, no caso aqui, só vai sujar a mão pra virar o peixe, né? Ah, mas aí qualquer coisa, se você tem nojinho, pega um pegador daqueles de pasta, de coisa, joga aí e pronto, né? É, também. Aí agora você pode escolher o que você quiser botar. Começa com esses aqui, né? Eu vi você falando, que é o mais durinho. É. Eu gosto, gente. Eu boto mesmo. Eu também gosto. Então vamos lá. Cenoura. A cenoura a gente coloca ela assim, pra ela cozinhar e ficar al dente. Que ela não tá tão ralada fina, mas também não tá tão grossa. Eu gosto de cebola também. Posso botar duas? Pode, pode botar. O meu vai ser o mais gordinho, gente. E vocês vão ver que a cebola não vai perder a cor. Ela vai manter essa cor bonita aí. Ah, eu gosto dessa cebola roxa. ela dá uma cor, né, no prato. Quantas cores diferentes? Acho que qualquer nutricionista ia curtir esse prato aqui. Vou botar mais um pouquinho de sal. Bora. Isso e azeite, né? E azeite. Pode botar. Quer botar alguma ervinha? Ah, eu quero. Não sei o que que elas... Ó, esse é coentro e essa aqui é a salsa. Vou botar salsa. É só tirar mesmo, assim, não vai rolar. É só tirar. Essas aqui já tá lavadinha. Então, beleza. Coloca direto. E alho, que eu também gosto. Vou colocar também, que ele não vai ficar ardido. Agora eu acho que é a parte mais difícil. Mais crítica, né? Vamos lá, tem que aprender. Bora mostrar. Isso. Segura aí. Agora faz os biquinhos. Pode ser assim, um lado? Porque ela vai fazendo... Os dois de uma vez, eu falei, gente, isso aí não é pra mim, não. Um de cada vez, com muita calma. É, já é a prática. E quase o tempo não passa tão rápido que nem na televisão. Pois é, é verdade. Então a gente pode fazer a coisa com mais calma. Super. É, mas roubendo. Dá pra dar pro gasto. Viu? Super prático. Pra aprendiz. Tá pesadinho. É uma porção boa, né? Dá pra uma pessoa. Dá, dá pra uma pessoa comer. É, aí no caso, aí você escolhe com o que você vai acompanhar. Se você quiser um arrozinho branco, se você quiser um com brócolis. Muito legal. Ou uma salada. Adorei. Camila, bota isso no forno, mas já já, no final do programa, a gente volta pra ver como ficou os nossos papilotes de linguado com legumes. O cheiro tá fantástico, gente. Vamos pra um break e já já a gente volta. Tchau. Voltamos com o nosso último bloco, infelizmente, de espaço feminino. E a gente já falou muito sobre doenças, patologias, enfim, eu acho bacana a gente definir, então, agora quais são os limites e como tratar. A gente tem em mente que ficar parado é ruim, é uma doença ficar parado. O sedentarismo é uma doença. Legal. Então, ter hábitos saudáveis, eu costumo falar com os pacientes que vão ao consultório porque usam o telefone e ficam na postura errada, que se mantenham em movimento, que façam atividade física todo dia, pelo menos 30 minutos. Alguns ainda, mas doutor, eu vou caminhando para o meu trabalho todo dia. Assim, né? É, olhando para baixo com o telefone na postura incorreta. Eu falei, não adianta. Atividade física é colocar um tênis e sair com o objetivo de atividade física. Sair para casa, para o trabalho, você para no caminho ou vai pegar uma condução. Claro que caminhar dá com salto, no caso das mulheres, né? Carrega a bolsa, anda mais devagar. Isso não é atividade física. Ajuda. É bom. Não é para deixar de ir caminhando para o trabalho. Já é alguma coisa. Sim. Mas não é atividade física. Legal. Como tratar, então, depois? É, vai sempre depender do que o paciente vem apresentando quando chega ao consultório. Perfeito. No meu caso, como neurocirurgião, eu tenho muitos pacientes com problemas de coluna e problemas nas mãos. Principalmente dormências. Pode passar o contato aqui do Rodrigo. depois a gente conversa. Existem várias causas para as dormências nas mãos, né? Desde as lesões por esforço repetitivo, que antigamente só acometiam os digitadores, hoje os tecladistas de telefone, né? Como já problemas mais sérios, com erros na postura crônico, que o paciente deforma por sua postura e acaba causando hérnias de disco e problemas que podem ocorrer, acarretar problemas de perda de movimento, inclusive. Vanessa? É, no meu caso, junto à psicologia, é importante a gente pensar que, assim, é estabelecer esse contato, permitir que, né, os nossos jovens, os próprios adultos, tenham uma atividade física regular, mas também tenham o contato face-to-face, conversar mesmo com os amigos, trocar informações e achar que o celular, os eletrônicos, de modo geral, ele é um facilitador. Ele não é a única forma. Ele vai facilitar muitas coisas, ele vai permitir que a gente faça, poxa, não precisar ir no banco hoje, é uma facilidade, né? Então, é muito bom o uso da própria internet, os eletrônicos trouxeram para a gente muitas informações, ótimo, só que a gente precisa também ter o contato face-to-face, a gente precisa também cuidar, né, para que não ocasionem os isolamentos dos nossos jovens, dos nossos adultos, inclusive, ou tenha alguma dificuldade depois para se expressar. Pessoas, adultos, até mesmo hoje, estão com dificuldade de se expressar. Vanessa, para quem está em casa e está com alguém lá que está meio que suspeitando que está tempo demais, que está se excluindo, o que é um sinal de alerta para a gente começar a abrir o olho e procurar ajuda? É, se a gente pensar na categoria dos jovens, dos adolescentes, eles vão querer ficar mais na internet, no próprio celular. O importante é a gente fazer o cuidado, a informação, olha, você pode usar, mas vamos fazer um equilíbrio disso. Quando usar? Quando terminar algumas obrigações, quando não estiver na escola, por exemplo, para a gente poder estar restringindo um pouco sim, mas com um equilíbrio, né, tirar o acesso completamente, proibir o acesso completamente, não é recomendável porque o outro coleguinha tem. Se ele vai acessar o próprio, ele vai ter o do coleguinha para acessar. Então, não adianta a gente proibir como um todo. O importante é a gente orientar, deixar claro para a criança que é importante que eles possam ter esse acesso sim, mas com cuidado. O próprio adulto também se policiar, né, porque como é que eu cobro do outro se eu não olho para mim, né? O importante é a gente ter esse equilíbrio para os adultos e para os jovens também. Recado para quem está em casa? É, o recado principal foi o que a gente conversou aqui durante o programa. Ser saudável envolve não só a atividade física, mas também uma dieta bem equilibrada e atenção às doenças que a pessoa já possui. Procure o seu médico de confiança e faça os seus check-ups regulares. Não é porque você acha que está sedentário que já pode sair fazendo uma atividade física. converse com o seu médico, verifique se você possui alguma restrição e realmente saia do sedentarismo. Legal. Como recado, eu posso orientar as pessoas. Se o celular, a internet, for seu único amigo, sinal de alerta. Perfeito. Ok. Falar em vida saudável, em alimentação saudável, eu queria fazer um convite para vocês, se vocês vão comigo até a cozinha, ver como o nosso linguado ficou. É pra já. Vamos embora. Camila, surgiu uma pergunta vindo da produção. Gente, surgiu um arroz aqui. Olha que isso. Olha isso. Pode fazer só nesse papel manteiga ou se não tiver um papel alumínio ou algum outro... Então, pra fazer essa receita no forno, é aconselhável fazer com papel manteiga. Porque o papel alumínio faz muita água no peixe e ele não vai pegar o sabor direito. Agora, se for pra botar na brasa, aí vocês podem fazer ele. E aí, pega o papelote mesmo, joga no prato? Agora eu vou botar pra vocês verem. Aquele bem gordinho que eu fiz. Aqui, ó. Olha, fica bonito, hein? Deixa eu botar mais pra perto. Eu vou furar a fila, vou pegar uma aqui. Não, eu quero só abrir pra vocês verem aí em casa como é que vai ficar. Digamos assim, a gente termina com música, CD resgatado por teu amor, música resgatado pelo teu amor. Banda Gerados para Adorar. Olha aqui como ficou, gente. gente. Uau. Agora eu só vou ver se tá com um pouquinho de sal, só. Não tá muito. já que a música não quer tocar, gente, eu vou fazer um favor de provar. Enquanto vocês veem aí por que que a música não está tocando, eu vou ter que fazer esse sacrifício, tá, Camila? você me perdoa. Lá vai. Lá vai. Vou pegar um arrozinho aqui, gente. Ó, se eu derrubar, vocês não liguem não, tá? Sou desastrada mesmo. Lá vamos nós. Hum. Muito macio. Fica. Bem molhadinho, né? Nossa. E os legumes dão um aroma, sabor. Fantástico. Gostei. Que bom que você gostou. Vou fazer em casa. Se fosse você, eu faria também. Então, finalmente, já dá pra gente terminar com música? Então, banda Gerados para Adorar. Até a próxima. Até a próxima. Andava perdido Em um estressido Em uma vida Sem sentido Vivendo de ilusões Tentando encontrar Seu solução Mas conheci Jesus Que me transformou O meu vazio acabou Tua alegria me inundou Fui salvo pelo teu poder Resgatado Resgatado Tua alegria Tua alegria me inundou Tua alegria me inundou Tua alegria me inundou Amor Jesus Só quero te agradecer Amor Jesus Te amo Te amo Senhor da minha vida Te amo Espírito de Deus Te amo Meu Mestre Jesus Que me salvou O tempo de tristeza Já passou O tempo de tristeza O tempo de tristeza Obrigado.